O assunto é polêmico, por isso a gente trouxe a doutora Marivane Araújo, que é do Núcleo de Estudos Interdisciplinares Afro-Brasileiros da UEM, para conversar sobre esse assunto. Tudo bem, Marivane? Tudo ótimo. Bom, foi uma vitória, né? Foi uma vitória, e foi uma vitória esperada há anos. Essa não é a primeira vez que as cotas vão para debate, para análise no Conselho. Isso aconteceu em 2008, e as cotas raciais, elas não foram aprovadas. E agora, anos depois, numa data simbólica, no dia 20 de novembro, elas foram analisadas e aprovadas. E aprovadas com maioria, quase que por unanimidade, maioria dos votos dos conselhos. Bom, para o pessoal entender melhor, tem cota social e a cota racial. Explica um pouquinho a diferença delas para a gente. Sim, a cota social, ela está relacionada à renda familiar. O candidato, ele deve apresentar os documentos necessários para comprovar a renda, baixa renda, né? Tem a ver com poder aquisitivo. As cotas raciais, elas vão somar as duas coisas. O poder aquisitivo, o candidato, ele deve ter baixo poder aquisitivo, né? Baixa renda, e ser negro ou pardo. Agora, tem muita gente que fala, ah, mas isso não é uma forma de depois falar assim, ah, você entrou porque você é negro. Como é que fica isso? É, há realmente essa preocupação dos alunos cotistas, eles sofrerem alguma forma de discriminação, alguma forma de preconceito dentro da universidade. Mas isso acontece no início, né? Eu tenho dito sempre que uma das vantagens da UENC, uma das últimas do Estado do Paraná e do Brasil a adotarem cotas raciais, é que a gente já tem a experiência das outras universidades, como, por exemplo, a Estadual de Londrina. E o que acontece, né? Em boa parte das universidades, tem mesmo um primeiro momento de dificuldade, né? De aceitação daqueles alunos cotistas. Mas à medida que o tempo vai passando, e os alunos cotistas vão mostrando o seu potencial, mostrando a sua capacidade, vão mostrando que são alunos, como quaisquer outros, isso vai, isso diminui. Então, cada vez menos a gente sabe de notícias de discriminação, de racismo dentro das universidades por conta das cotas raciais. Historicamente, qual que é a importância de ter essas cotas? Olha, as cotas, elas têm... A gente poderia falar bastante sobre isso, mas vou trazer dois elementos. O primeiro deles é a questão da ascensão social. Todos nós sabemos que, uma vez, com o nível superior, é mais fácil entrar no mercado de trabalho. E, quando entra, os salários são maiores do que aqueles que não têm nível superior. Isso é uma questão importante. Se a gente for pensar na nossa sociedade, na sociedade brasileira, a gente vai ver que a população negra está na base da pirâmide. com os mais baixos salários, com as tarefas, os cargos piores, com menor status, mais trabalho, menor salário. São aqueles que estão desempregados, são aqueles que estão também com os baixos índices na saúde, na habitação. Então, proporcionar que eles entrem, a população negra e parda, entrem na universidade e consiga uma graduação, isso capacita para entrar no mercado de trabalho com melhores condições e ter, no futuro, melhores salários. Então, a gente tem uma questão que é objetiva, tem a ver com a ascensão econômica e social. A outra questão que posso relatar aqui é a questão subjetiva, o social. Cada vez que a gente vê uma jornalista negra, um médico negro, um engenheiro negro, uma professora universitária negro, vamos começar a sentir menos preconceito com aquelas pessoas. Vamos entender que essas pessoas têm capacidade, assim como todas as outras. O que lhes faltou foi oportunidade. Então, as cotas são oportunidade para a entrada na universidade, para mudar esse caráter que é objetivo, diminuir a desigualdade racial no Brasil, proporcionar que mais negros saiam dessa base da sociedade e a questão subjetiva, aumentar o número de pessoas, uma classe social maior, melhor, e aí diminuir o preconceito. Porque se a gente só tiver rodeado de pessoas negras que estão em baixos cargos, a gente vai achar que essas pessoas não têm capacidade. E não é verdade, o que falta é oportunidade. A gente viu aí, teve o dia da consciência negra, que foi dia 20, dia da aprovação, inclusive. E a gente viu muitos artistas também falando que tem muito pouca representatividade. Cinema, teatro, novelas, TV em geral. No seu ponto de vista, falta muito ainda para se conseguir, pelo menos, dar uma equilibrada? Falta. Infelizmente, falta muito ainda. Eu reconheço que nós estamos avançando. Eu reconheço que as TVs, que os programas, que os filmes, cada vez mais têm inserido pessoas negras, pessoas asiáticas, enfim, diferentes grupos raciais dentro das suas mídias, isso é importante. E, quando eu falei em mídia, lembro também da internet. A internet também é um importante meio de disseminação, de discussão, de exibição de outros grupos, que não apenas um grupo só, um grupo majoritário. Mas, infelizmente, a gente ainda tem muito o que trilhar. Nós percebermos que boa parte dos filmes, novelas, programas jornalísticos, eles são apresentados, eles são os repórteres, os auxiliares, são pessoas brancas. E aí, a ideia que os movimentos sociais, o movimento negro, os estudiosos, reivindicam, não é uma mudança, vamos tirar as pessoas brancas e colocar as negras, vamos tirar as pessoas brancas e colocar as indígenas. Não, a gente pensa numa diversidade, a gente pensa numa igualdade, nesses espaços de visibilidade, para que, sim, tenha representatividade. E a representatividade na mídia, mas também em outros espaços, como, por exemplo, na política. Eu lembro sempre, nós temos pouquíssimos políticos negros, pouquíssimas políticas, mulheres negras na política. Isso é importante, isso é importante representatividade, para que nós possamos ver pessoas iguais nos representando, mas também a representatividade política. Bom, quais são os interesses, quais são as reivindicações que a população negra tem e que eu posso lutar por ela. Isso é muito importante. Eu acho que todos os grupos, eles devem estar representados, todos eles devem ter visibilidade. Isso, infelizmente, ainda não acontece no Brasil. Tem bastante ainda, infelizmente, né? Coisas para acontecer, para que isso melhore realmente. E, assim, o que é que você deixa para os alunos que, provavelmente, infelizmente, talvez tenham que encarar ainda alguma piadinha para os futuros cotistas que entrarem agora na UEM e para os que fazem parte aí de todas as outras universidades, é que você diria para essas pessoas? Porque a gente sabe que, embora falar, é bullying, tem nome bonito, inclusive, né? É bullying, mas ninguém merece e não deve ser aceito, né? É. Se você me permite, eu vou falar um pouquinho sobre bullying. Tem uma coisa interessante no bullying. Bullying é diferente de racismo. O bullying é uma brincadeira, é, sei lá, chamar de autona, chamar de baixinha, enfim, botar apelidos, mas é uma coisa passageira. Em geral, enfim, é passageiro. O racismo é mais pesado. O racismo é mais pesado e costuma ser constante. Costuma ser constante e com um detalhe, na verdade, não é um detalhe, com um elemento que o fortalece, que é a falta de importância que as pessoas dão. Professores, diretores, pedagogos, minimizam a questão do racismo. Esse problema não pode ser minimizado. Ele deve ser atento, ele deve ser olhado. O racismo desumaniza. Os xingamentos são xingamentos, eu não vou repetir aqui, porque não é esse o caso, eu acho que isso é uma coisa que a gente deve fazer, evitar essa reprodução dessas ideias, mas são ideias que tiram a humanidade da pessoa. O bullying não faz isso. E o bullying, ele é pontual. Então, o racismo, crianças podem sofrer racismo durante toda a sua escolaridade. Muitas vezes, as crianças saem da escola quando têm alguma autonomia, como os pais permitem, por conta do racismo, porque ele é recorrente e porque não tem ninguém que defenda. Então, acho que é importante chamar a atenção disso, que há uma diferença, uma diferença grande entre bullying e racismo, embora os dois sejam um problema. Sim. E aí, falando então dos nossos alunos que vão, os candidatos que vão entrar na universidade. Primeira coisa, parabéns. Esse é um momento de alegria, esse é um momento de felicidade, é um momento em que a universidade se propõe a ser mais justa, com maior diversidade, com seu papel de universidade pública, em que todas as pessoas devem participar. Então, agarrem essa chance com força, com exidente, com alegria, e façam valer a luta que foi feita para que eles entrassem na universidade, que eles pudessem entrar na universidade. A outra coisa é que eu acho muito provável que essas pessoas, algum tipo de preconceito ou discriminação, infelizmente, não vai ser novidade para eles. São coisas que, provavelmente, eles já sofreram na sua vida, como eu falava antes, na sua vida escolar, nos espaços de lazer, nos espaços religiosos. Infelizmente, o racismo é a marca da nossa sociedade. Então, eles sobrevivam na universidade como vocês conseguiram sobreviver na sociedade de modo geral. Por outro lado, devem denunciar o racismo, a discriminação, são atos condenáveis, o racismo é crime, e uma vez que a gente denuncia e que tenta coibir, punir, isso faz com que outras pessoas não cometam mesmo o erro. Então, força, alegria e denúncia, no caso, se for vítima do racismo. Com certeza. Muito obrigada, viu, pela sua participação mais uma vez. Obrigada. Sempre que me chamar, virei com prazer. Obrigada.